Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vila Manutenção e este é a sequência fazendo a limpeza do ar-condicionado Windfree onde eu vou limpar somente a turbina mas você que não assistiu o primeiro vídeo faz o seguinte aqui em cima vai ficar passando o card do primeiro vídeo que é importante você assistir antes desse aqui mas para quem já assistiu o primeiro vou agora começar a desmontagem para retirar a bandeja e acessar a turbina nesse ponto do Windfree tem um parafuso que é o parafuso da serpentina então vou retirar um pouco o parafuso da serpentina somente para poder levantar ela um pouco e eu consegui afastar aqui a bandeja retirei o parafuso da serpentina retirado o parafuso da serpentina somente para eu poder fazer isso consegui fazer um jogo com ela vou aproveitar até tirar o segundo que tem um outro aqui em cima também também é da serpentina vou retirar também para facilitar a turbina possa ser que a turbina não consiga afastar né quando eu for retirar ela até porque ela tem um calço bem nesse ponto então ó serpentina praticamente solta agora eu consigo fazer a retirada da bandeja antes deixa eu verificar se a bandeja não tem mais nenhum parafuso por aqui então somente para baixo depois que eu fastei ali a turbina a serpentina agora eu forço aqui ó para baixo só é forçar para baixo aqui onde tem a parte do dreno eu vou tomar cuidado ver se não tem água primeiro aqui nesse ponto deixa eu dar uma olhada aqui ver se não tem água não até que tem pouca água isso aqui olha só muita água aqui ó então vou jogar essa água primeiro para o dreno deixa essa água cair no dreno o dreno pode ser que esteja um pouco entupido olha ali ó o dreno está um pouco entupido então primeiro vou forçar ali no dreno ver se não tem nenhuma sujeira no dreno não tem nenhuma sujeira no dreno jogar água para lá primeiro antes de fazer a retirada dessa bandeja senão vai ser uma molhadeira só do outro lado é a mesma coisa só que antes eu vou verificar se não tem nenhum parafuso desse lado aqui da bandeja para poder forçar ela forcei bom ver se não tem água pronto forcei agora a bandeja vai ficar aqui solta não vou soltar os conectores porque o que eu quero retirar é isso aqui eita vai cair água aqui deixa eu pegar então um balde corta o vídeo pegar um balde para retirar esse excesso de água depois a gente volta pronto agora chegou um balde vou jogar a água toda aqui primeiro ó deixa eu mostrar aqui a vocês como é que fica a bandeja para que você saiba o porquê de fazer a manutenção preventiva olha só como é que fica o lodo aqui ó isso aqui é lodo bandeja toda cheia de lodo ó vou precisar retirar ela para limpar eu que ia fazer somente a limpeza parcial ali na turbina vou retirar também essa bandeja para limpar e para retirar a bandeja vou ter que tirar todos esses conectores aqui ó os conectores do swing então o Indy Free como ele tem swing tanto para na horizontal quanto na vertical tem dois swings aqui o conector vou tirar os dois tirar o cabo que está ali na placa eletrônica e olha só como é que está essa turbina pessoal está bravo mesmo a situação aqui agora que a água já foi vou retirar o dreno e o dreno do Indy Free tem parafuso hein nesse caso nesse modelo aqui o modelo antigo tem parafuso então vou retirar através do parafuso a água já foi deixar o balde aqui vou retirar os parafusos Philips que tem bem aqui na mangueira do dreno tem um parafuso de um lado tem outro parafuso do outro vamos ver se tem outro parafuso somente um parafuso e agora vou forçar aqui para poder retirar esse dreno dreno retirado jogar o dreno aqui para cima que não fica caindo nenhuma água e agora a bandeja já posso fazer isso aqui ó bandeja coletora vou retirar esse conector ó primeiro retirei esse e agora vou retirar esse outro também lembrando sempre fazer esse serviço somente com equipamento completamente desenergizado e agora eu tenho o motor conector do motor ventilador aqui ó o motor do swing retirar esse conector do swing pressionar e puxar como nunca foi retirado pronto retirado e agora retirar aqui também retirado e agora tenho uma placa eletrônica está preso aqui na placa eletrônica agora vou ter que mudar a posição da minha escada para poder chegar até ele na placa eletrônica chegando agora na placa eletrônica retirar a tampinha só forçar aqui embaixo forçar aqui em cima retirei uma tampinha deixa por enquanto retirei outra o conector está aqui ó marca a posição se você não souber onde colocar e pronto bandeja retirada joga a bandeja para baixo e fazer continuar a desmontagem agora para conseguir tirar a turbina vou ter que fazer o seguinte vou ter que soltar o parafuso que tem bem aqui ó da turbina com o motor onde fica esse parafuso se você rodar a turbina você vai ver que tem um ponto ó esse ponto tem um furo pronto olha aqui chegando até a ter acesso ali o parafuso vou folgar aquele parafuso e vou do outro lado aqui ó nesse ponto desse outro lado soltar um pouco a serpentina para liberar espaço para a turbina sair e aí vou conseguir puxar a turbina para o lado de lá puxando a turbina ela vai sair aqui do eixo do motor dependendo do modelo de aparelho é necessário às vezes até soltar o motor também deixar o motor um pouco solto para que tenha pelo menos um ângulo para você conseguir tirar essa turbina aqui com um ângulozinho um pouco para frente aí você consegue soltando o motor deixando ele solto e aí agora deixa eu soltar aqui o parafuso do eixo não precisa tirar totalmente o parafuso do eixo agora vou para o outro lado ver se eu consigo retirar somente dessa forma sem precisar soltar o motor tirar primeiro essa aí chapas forçando a turbina um pouco para cima ó a serpentina e agora ó que tem meio calço da turbina ó tem essa pequena borrachinha guarda ela não perca e agora eu vou ver se eu consigo puxar essa turbina prontinho pessoal consegui puxar a turbina ela fica bem presa neste eixo ó deixa eu ver se consigo mostrar o eixo a vocês prontinho fica bem preso naquele eixo ali e agora está tudo solto vou limpar a turbina e aproveitar fazer uma limpeza também ali na parte da carenagem e a serpentina vou jogar o air shield produto que chegou aí para ajudar os profissionais da refrigeração vamos à limpeza agora e você que está acompanhando essa sequência não esquece de deixar o seu like e compartilhar com os amigos tá bom e agora a remontagem a limpeza a lavagem disso aqui e a remontagem você vai ver no próximo vídeo como sempre só é acessar o card que vai ficar em alguma área desse vídeo e você vai para a limpeza da turbina e também a remontagem e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri